Ora, tudo quando pedires a Deus, Deus o concederá. Decalou-lhe, Jesus, teu irmão, há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurrir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou, todos, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, ainda, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria, onde Marta se avistara com ele. Os judeus, que estavam com Maria em casa e o consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus, que eu acompanhava, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde os sepultastes? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vê de quando o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si, mesmo encaminhou-se para o túmulo. Era este, uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe, Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus. Tirara então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentro dos judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizaram. A intercessão. Vamos fechar nossos olhos. Vamos estar orando neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu me prosto na tua presença. Tu és o Deus soberano sobre cada um de nós. Rogamos que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. E retire desse ambiente todo o Espírito de incredulidade, de sonolência, apatia, enfermidade. Saia agora, em nome de Jesus. Pai, guarda a tua igreja. Guarda a minha família e a família da Igreja Batista Central. É o que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Graças a Deus.